Aí cumpade, vou invadir os alemães, vou mostrar pra eles que não são bagunça P-p-pum-pum e não cruzar Vai de banco, vai morrar Parar de carro, te falar que é legal Parar de carro, te falar que é legal Parar de carro, parar de carro Parar de carro, parar de carro Costa, bosta, bosta, barro Demorou, mas cabalou O boy de que te espanca, te coloca no portão Rua, rua Antônio Alves, Costa Barra e Chapadão Rua, 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 Antônio Alves, Costa Barra e Chapadão Parece um terremoto que treme até o chão Parece, parece um terremoto que treme até o chão Morro da Palmeira, Belfo, Rocho, Carecão Que treme, que treme, que treme, que treme até o chão Que treme até o chão 9 de 9 de 9 de 9 de 9 de 17 O terror chegou Morro, morro do adeus Asfalto, bom sucesso Morro do adeus Asfalto, bom sucesso 9 de 9 de 17 O terror chegou 9 de 17 O terror chegou Miga de lua Quem mandou chamar Eu moro na bachada do jardim da pachada Miga de lua Quem mandou chamar Eu moro na bachada do jardim da pachada Pachada do jardim da pachada Pachada de borra gordo O terror da pachada Pachada de borra gordo O terror da pachada Maior do lado meio Vem varrendo geral Rua Olga de Olinda Pula um, pula geral Rua Olga de Olinda Pula um, pula geral Rua Olga de Olinda Pula um, pula geral Vagó, vagó, vagó da luz Porque tudo é molhão Tardemos porta, porta Retortamos corredor Vagó, vagó, vagó da luz Porque tudo é molhão Vamos de belco roxo Vocês tem que respeitar Os anjos da treze Fizeiro da pachada Flambo de belco roxo Vocês tem que respeitar Os anjos da treze Fizeiro da pachada Flambo de belco roxo Vocês tem que respeitar Os anjos da treze Fizeiro da pachada Flambo de belco roxo Vocês tem que respeitar Os anjos da treze Fizeiro da pachada Tá sobrando o alemão E agarrando a mulherada Conspirados a sobrar, fizeram essa união Todos dominaram o gigante na melô do barulhão Antes deles, antes deles, antes deles, antes deles Eles invadiram, escutam o barulhão Nós de café e o bairro grâmbio, ele forma o bonde fantasma Assombrando os alemão e agarrando a mulherada Conspirados a sobrar, fizeram essa união Todos dominaram o gigante na melô do barulhão Se entrar no meu caminho, vai ficar de bigode Santa Luzia Mas passe a respeitar Santa Luzia Mas passe a respeitar Santa Luzia Mas passe a respeitar Vai ficar de bigode Som, som, som Galera Mas passe a respeitar Se entrar no meu caminho Vai ficar de bigode Vai ficar de bigode Rato molhado, rato molhado, rato molhado, te ensino tailandês Hoje, hoje, hoje somos nós, hoje, hoje somos nós, cafetas são vocês Rato molhado, te ensino tailandês, rato molhado, te ensino tailandês É o diabo, hoje é o diabo Pulis, culaches, esquartejo lá do ar Pulis, culaches, esquartejo lá do ar Asfalto do 15, carmari da baixada Car-car-car-car-car-car-car-car-car-car-car-car-maria da baixada